Eita é uma terra boa Eita é bom que está de cachaça com bula Eita é de olho Ô Victor! Vitor, calma aí Calma aí Vou ter que ir a um pouquinho dessa terra lá para cima Opa Eita é de olho Eita é de olho Eita Eita Onde é essa aqui É? O que é isso aqui? Não vê isso não? Não chove isso aqui não Oxi, mano! Olha! Eu plantei ontem, não estava aí não, quando eu plantei. Eu plantei ontem de manhã. Plante de manhã é isso aqui? Sim! Plantei ontem de manhã. Eu também que já estou chegando na terra de hoje. Como é que pode? Não, não. É a terra que é boa. Vamos levar um pouquinho dessa terra lá para a gente plantar um... Para plantar um... Um mate... Um mate de sueto, né? Para plantar uma verdurinha. Para plantar uma verdura para essa terra. Aham. Sabe? Vou falar que essa terra é boa demais, rapaz. Vamos dizer que essa terra é boa e é boa mesmo, hein? Sem paria, não. Vem se numa terra boa das bolas. Que viagem do caramba, pô! É... Chora que aqui é só a qualidade. Não vi esse negócio aqui. Oxi! Estou com medo que as galinhas no cisco aí não peguem um cupim do meu tamanho. Do tamanho? Vai, vai, vai! É uma terra dessa? Não tem como não. Vai pensando que não tem. Olha, daqui a duas semanas para arrancar esse choco de macaxeiro aí. Vai arrancar esse choco de macaxeiro aí. Daqui a duas semanas. A gente tem que alugar. Uma reta de cavadeira para puxar. É, o que? Para ela botar o braço assim, ó. Para puxar assim, ó. Com tudo. Chega de cavadeira. Isso aqui... Prontei ontem. Já está desse tamanho já, ué. Prontei ontem. Está desse tamanho. Calma aí. Calma aí. Tem que arrumar a reta de cavadeira. A macaxeiro que sai daí. Dá doido. Vamos pra cá. Bora cuidar para a gente matar. A terra é essa aqui. Vamos cuidar para a gente matar o coentro e a tomata lá em cima. Que eu vou mostrar a tu como é que vai ser. Uhum, mano. Vai ver o que é negócio de qualidade. Bora, bora. Eu quero ver se a terra é boa a ver. É boa não, tá? Mostra. Estou dizendo a tu. Poxa, você está aí brincando, né? Aqui só tem no gaju, no gaju. Não tem aqui só, rapaz. Tem que ir em lugar nenhum, tudo junto. Bora, bora. Tchau, tchau.